E para conseguir um bom emprego, a gente precisa também se qualificar, né? E o SENAC e a Prefeitura de Aracatuba estão oferecendo 100 bolsas para cursos variados a partir de abril. Priscila Andrade vai falar aqui comigo, vamos ver se a gente consegue falar aqui com ela. Pri, vamos lá. São cursos de tudo, tem até de camareira que eu já adiantei, já dei uma olhadinha, é isso mesmo, né? Você falou tudo, Jéssica. Sabe, a gente gosta de fazer essa prestação de serviço, porque é uma forma também de ajudar quem quer alçar novos voos e aí pensando no futuro, isso que a gente gosta de fazer. Jéssica, você falou tudo, é uma parceria com a Prefeitura de Aracatuba e o SENAC. Quem está fazendo a gestão dessas 100 bolsas, dessas vagas, é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Eu já vou antecipar para você, já aproveitando o que você acabou de falar, que é o curso de Chambermate, que é camareira. Tem também o curso de Assistente Pessoal e também de Assistente Administrativo. Um dos três, desses três, eu preferia o do Chambermate, que é o de camareira, por quê? Porque ela te dá muito mais do que a profissão de camareira a gente pode imaginar aqui no Brasil. Claro, você vai aprender técnicas que são aplicadas aqui, mas também em hostels, por exemplo, no Brasil afora. Tanto questão de limpeza, arrumação, como tratar um cliente. E, inevitavelmente, você também vai se familiarizar com os termos em inglês e aí pensar em ganhar em euros. Pegou a visão? Bom, temos os cursos também de Assistente Pessoal. São profissões que você pode encaixar em qualquer área da sua empresa. Assistente Pessoal, ele vai ser ensinado com base nas legislações trabalhistas e previdenciárias. E também temos Assistente Administrativo, que a gente conhece, que conhece toda a rotina de uma empresa. Então, é uma função coringa dentro de uma empresa. Lembrando que esses três tipos de cursos, ele tem uma carga horária. Cada um, 160 horas, é a carga horária. E cada um vai ter aí uma data para começar, porque são aí, tem que ir dependendo do tipo de procura. Por Chambermate, que é camareira, tem 30 vagas a partir de 18 anos. Os outros dois cursos restantes, você pode fazer a partir de 15 anos e cada um tem 35 vagas. E como é que eu faço para me inscrever? Muito simples. Aqui em Aracatuba, você tem que procurar lá na Avenida Valdemar Alves, que é o balcão de empregos. Coloca no seu relógio aí, das 8 da manhã até as 4 e meia da tarde. O que é que eu preciso levar? Sua vontade de querer aprender algo novo e o seu RG e CPF, cópias e também o documento original. Ah, mas eu tenho 15 anos, não se preocupa, bobo. Você pode levar seu responsável, que pode assinar por você. É de graça, você não pode deixar a oportunidade passar, porque the sky is the limit. Entendeu? Céu é o limite. E aqui você tem sua tradução agora. Passou o recado, Priscila. E digo mais, o mercado tem buscado por esses profissionais. Então, o mercado almeja você. Obrigada, Pri. Obrigada. Obrigada.